Uma lagoazinha aí ó, de lado aqui com a Shopping Jovem, bem no sinal ó, do tamanho da lagoazinha aqui ó. A Shopping Jovem aí ó, da lagoa. Tá vendo que tá mencindo a lagoa aí? Tanto que vier aqui pro lado. Tá vendo a droga ali ó? A lagoazinha. Olha a lagoa. Olha a lagoazinha aí ó, só final. Vem no sinal ó, do norte-shopping Jovem. A saída do norte-shopping Jovem aqui ó. Tá fechada do norte-shopping Jovem. E a lagoazinha aqui ó. Na lagoa. Na linha e o machado, com o Fernando Estava. Tô mencindo a lagoa aí ó. A lagoazinha bonita aí ó. É cheio de peixe lá, gente. Hoje eu registrei. Olha que linda é a lagoa aí ó. Cheio de caratilápia aqui ó. Vem no machado, com o Fernando Estava. Olha que linda é a lagoa aqui ó. Dá pra subir a peixe. Vem no machado aí ó. Com o Fernando Estava. Desenhar o abriu agora ó. Com o curtuzão aí. Sinalzão aqui. Sinal aqui ó. Que é Fernando Estava. E até o meu machado. É a bela lagoazinha viu. Lagoazinha bonita aí viu. O prefeito tá trabalhando. Trabalhando pro progresso aí viu. Tem uns peixinho aqui né. Pra melhorar aqui a qualidade aqui da água né. Olha ó. Abriu-se o sinal aqui da lagoa e o machado. E da Fernando Estava. Como é que tá do carro ali ó. Tá do carro na Fernando Estava. Vou desligando aqui tá. Aqui ó pra vocês. Aqui é o Norte Shop. Tem um cartaz bem grande aqui ó. Bem legal. Aqui ó. Parada aqui ó. O Jó que aqui ó. O Shop Jó que aqui ó. Um pouquinho parada. Aqui ó. A obrazinha aqui ó. Sempre senta aí ó. E outro voo. Só. Mostrando aqui. O que que a obra aqui. O prefeito tá trabalhando viu. O nosso prefeito aí trabalha direto. O homem é. O homem é forte. E a máquina é uma parada aí ó. A obrazinha. Só fica aí. Rapidinho. A obrazinha. A estação do Norte Shop Jó. Estou aqui dentro do Norte Shop Jó pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui ó. O carro rosa. O carro rosa. Muito lindo o carro rosa. Olha. O Shop Jó. Aqui ó. O carro rosa. 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 Obrigado.